Até o final da temporada, o Atlético tem dois objetivos, ou vou falar até melhor, até o dia 29 o Atlético tem dois objetivos. Primeiro, pontuou ao máximo no Campeonato Brasileiro, o Galo encostou, cara, assim, eu tô bem preocupado com a situação do Atlético no Campeonato Brasileiro, a gente vem avisando, a gente vem alertando, abre o olho, Atlético, abre o olho, abre o olho, abre o olho, porque, assim, a gente tá falando de um Atlético que tinha uma gordurinha, foi perdendo a sua gordurinha, os adversários foram chegando, e assim, dois pontos, né, são dois pontos que separam Atlético e Galo, então, assim, ficar fora dessa Libertadores via Campeonato Brasileiro é muito perigoso, todo mundo sabe disso, enfim, não vou ficar chovendo molhado. E a outra meta, outro objetivo até o dia 29 é a gente conseguir se estabelecer com o time definido, pensando na final da Copa Libertadores da América. Esse time, ele tá longe de ser um time que tem ali, pô, é esse time que vai jogar. Não tem uma definição. Nem eu, nem você, nem o Filipão, tá? Ah, eu acho importante a gente deixar isso claro, nem o Filipão faz ideia do time que vai botar em campo. Ah, Thiago, mas ele não teria que tá com o time definido? Cara, teria. Mas essa queda de desempenho do Atlético nos últimos jogos bota uma série de dúvidas. Assim, jogadores que a gente considerava que eram titulares absolutos, eles já não têm mais esse status. Alguns foram até pro banco, sabe? Então a gente vai conversar. Tá na hora de mudar o esquema tático, tá na hora da gente ver um novo Atlético, tá na hora do Filipão mover ali algumas peças que eram óbvias e podem, de certa forma, terem se acomodado. Eu vou mandar um abraço pra KTO, Evolução Piso e United Gym. Lembrar vocês que hoje é dia de Liga Europa. Então, usando o código 3 pontos, é dia de ganhar um dinheirinho na KTO. O jogo do Arsenal tá bom pra se ganhar um dinheirinho na KTO, Arsenal e Bodo. Você já ouviu falar no Bodo Glint? Não sei. Mas tá bom lá na Inglaterra. Então, assim, quem me escuta se dá bem. Quem me escuta costuma se dar bem. Vamos trazer o campinho pra jogo? Vamos trazer o campinho pra jogo pra gente trocar uma ideia. Opa! Ah! Foi! Esse é o time que eu considero que, assim, de certa forma, é o titular na cabeça do Filipão, tá? Bento Orejuela, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner, Eric, Fernandinho, Teranji, Torrochi, Canob e Vitinho. Vai, Thiago, mas não é um time, porra, insuficiente pra marcar o Flamengo? É. É. Eu não vejo na final da Libertadores a gente jogando sem três volantes ou sem três zagueiros. Eu acho que tá na hora da gente começar a cogitar um time com três volantes e sem pontas, velho. Eu, assim, acho que o time depende muito do lado pra criar. Mas o Atlético, ele tá precisando urgentemente defender melhor, mais do que atacar melhor. Porque eu não acredito que o Atlético, ele vai mudar muito o cenário em relação ao jogo ofensivo dele. Não acho que o Atlético, ele vai passar a atacar bem de um dia pro outro, sabe? Então, assim, acho que o Atlético, ele pode passar a defender melhor de um dia pro outro, já que defender é mais fácil que atacar. Você pode tirar, ó, sai Vitinho, sai Canob, que não são dois jogadores que vêm fazendo muita coisa pra se justificar. E aí você poderia pensar no Los Angeles, pelar o Flamengo, com o Christian e Alex Santana ali somados ao meio campo titular hoje. Aí você teria Vitor Roque, Pabllo. Cara, pode ser uma alternativa, sabe? Pode ser uma alternativa. No momento que a gente tiver que defender, você fecha bastante com esses jogadores aqui. Vou botar o Alex Santana, que eu acho que o Christian, ele ainda tá atrás do Alex. Fernandinho. E você teria um trio aqui na frente? Não sei se vai ser o suficiente pra marcar o Flamengo, bicho. De verdade, eu não sei se vai ser o suficiente pra marcar o Flamengo. Mas é uma alternativa. Sabe? Você ganha no meio campo, você ganha força no meio campo. E a partir do momento que você ganha força no meio campo, você libera os laterais. O Atlético tem laterais bons, cara. O Atlético tem laterais bons, assim. Se fosse pra eu definir alguma coisa... E olha que pra mim, o Orejo Ruela, ele é titular, tá? Mas eu acho que o Kelvin, ele teria que ser titular. Ainda mais no esquema que você fecha o centro e você precisa de liberdade pros laterais. Os cruzamentos do Kelvin, a capacidade de construção do Kelvin. Sabe? Acho que, assim, eu pelo menos não abriria a mão de Kelvin. E... Eu pelo menos não abriria a mão de Kelvin e... E Abner juntos, não. O time que eu gostaria de ver é esse aqui, tá? Sai o Alex. Vem o Ori. É... Eu acho que esse time é o melhor. O Orijo Ruela vem jogando mais que os zagueiros reservas. Você tiraria o Pablo, tiraria o Coelho. Eu acho que o Coelho é um cara que consegue trazer um contra um, velocidade de escape. Sabe? Mas seria um esquema diferentão também. Seria um esquema diferentão também. Você teria Eric, Fernandinho, Terence, Coelho, Vitor Roque, Orijo Ruela em alguns momentos subindo, liberando o Kelvin pra chegar como um ponta de verdade. Coelho de mais aberto, sabe? Porque, assim, de verdade. É uma pergunta que eu faço com vocês. Vocês acham que o Kelvin, jogando bem aberto mesmo, com o Orijo Ruela dando esse apoio e tal. Vocês acham que o Kelvin, ele produz menos que o Canob? Kelvin de ponta. Eu não sei, velho. A gente viu, por exemplo, a Abel Ferreira escalando o Mike de ponta contra o Botafogo. Eu acho que o Kelvin, assim, junto com o Orijo Ruela fazendo essa dobradinha, pode ser a grande sacada dessa final, velho. A grande sacada, porque é um confronto ali que o lado esquerdo do Flamengo não tem tanta recomposição. Se eu tô pensando no lado esquerdo do Flamengo, é arrascar e ia ter Felipe Luiz, velho. Felipe Luiz mais velho, sabe? Não sei se eu conseguiria acompanhar o Kelvin. Acho que pode ser uma boa alternativa. Fernandinho caindo por esse lado direito, botando o Kelvin pra explorar fundo. Porque o Canob, ele pega a bola atrás pra dentro. Acho que o grande ponto é esse. A gente pode pensar até num 4-2-3-1, na fase ofensiva, com o Kelvin sendo esse jogador, sabe? Aí você teria aqui a linha de 4. Você teria uma dupla de volante. Sabe? Você teria um quarteto ofensivo. Coelho de um lado, Kelvin do outro. Fernandinho, Eric Terence. Fernandinho, Eric Terence. Eu acho interessante, tá? De verdade, eu acho interessante. Pô, acho que Kelvin com a edição dos jogadores que dão profundidade, dão contra um. Kelvin tem um bom cruzamento. Pode ser. Outra coisa que pode acontecer é sair o Terence do time, apesar de eu não achar que isso devia acontecer. E você fazer o famoso 4-4-2 mesmo. Sabe? Você fazer o famoso 4-4-2 mesmo. Pode ser. Sabe? Você teria Pabllo e Vitor Roque pra ficar um no Davi, um no Léo. Deixar o Vitor Roque no Léo Pereira. O Léo Pereira é um cara que falha. O Léo Pereira é um cara que costuma dar umas osciladas. Sabe? O Léo Pereira é um cara que costuma dar umas osciladas. Você pode jogar com os três volantes, como você vinha jogando. Sabe? Aí deixa o Eric aqui na base. Fernandinho. Cadê o Alex? Aí seria Alex ou Christian, mas... Pra um jogo mais porrada, eu acho que eu prefiro o Alex. Sabe? Pra um jogo mais porrada, eu acho que eu prefiro o Alex. Acho que é um de três aguilhos, a gente já falou. A gente pode pensar um 4-3-2. Mas, como seria essa formação? Tira o Kelvin. Ou traz o Kelvin aqui pra lateral. Traz o Canobio pra dentro. Traz o Coelho. Fernandinho. Como um volante mais ofensivo. Aí Teran e Zopabo. Um encostando no Vitor Roque. Mas aí acho que você desprotege muito. Você tem a opção de botar algum muro no titular, né? Uma opção que a gente ainda não falou. Seria o Gumoura. Eric. Fernandinho. Aí Teran. E novamente uma dupla de ataque. E nem falando no Losanglo, não. Falando no esquema que... Você tem três volantes mesmo. Sabe? Ou pode ser um 4-4-2 tradicionalzão. O Fernandinho, ele sobe um pouquinho mais, vira um meia. E você tem o Hugo e Eric protegendo mais essa entrelinha. Cada um num dos principais meios do Flamengo. Tô pensando aqui. Tô pensando junto. Você comenta aqui o que você tá achando, tá? Você comenta aqui o que você tá achando. Eu acho que... São todas alternativas... São todas alternativas ok. Nada muito fodão, não. Nada muito fodão, não. Mas alternativas... Justas, sabe? Na zaga, velho. Eu confesso que eu não vejo... Na zaga, eu confesso que eu não vejo o Nico e o Matheus Felipe jogando. Confesso que... Assim... Eu acho que tem mais chance... Da gente ter um Hugo de reserva. Sabe? Um Hugo de zagueiro. De reserva, não. De zagueiro. Aí você teria Fernandinho, Eric e Terence no meio. Esse meio campo eu gosto, tá? Esse meio campo aqui eu confesso que eu gosto bastante. Esse meio campo aqui eu confesso que eu gosto bastante. Bastante de verdade. Acho que é o meio campo, assim, que... Nessa reta final ele mais e melhor se encontrou. Eu acho que a gente já falou de todas as possibilidades, rapaziada. Não lembro de algo que ficou faltando, não. Mas, assim, são insights. São tentativas, né? O Filipão, ele tá muito nessa de tentativa e erro. O Filipão tá muito nessa de tentar encontrar um cenário ideal. Então, pô... Tentar ajudar o Filipão aí com algumas sugestões. A sugestão que eu mais gostei, eu confesso que é o Kelvin... Kelvin aberto subindo, tá? Kelvin aberto de...